O presidente da Associação de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos, José Jorge Júnior, advertiu que a abertura comercial sinalizada pelo governo federal ameaça a indústria nacional e o modelo Zona Franca não pode respirar aliviado, entre aspas. Patrícia de Paula traz mais informações sobre esse assunto. É isso mesmo, e olha que essa avaliação foi feita na última segunda-feira, na abertura da 14ª Eletrolar Show, que é uma feira de bens duráveis, a maior da América Latina. Bom, para José Jorge, que fez parte do quadro da SUFRAMA, ele falou que uma abertura comercial como essa é benéfica apenas para indústrias fora do país que não precisam lidar com o custo Brasil, que inclui, além de alta carga de impostos, o setor de segurança e escolta pago pelas empresas, desde o transporte da matéria-prima até a entrega do produto ao lojista. Ele também alertou que uma crise na indústria pode afetar diretamente ao comércio ou também ao sistema econômico nacional. Volto aí com você ao estúdio. Patrícia, muito obrigado. Agora a gente fala de violência. Mais de 20 mil assaltos à mão armada foram registrados aqui em Manaus só nos primeiros seis meses deste ano. Quem tem mais informações para a gente é o repórter Valdir Adriano, que vai apresentar para a gente um levantamento feito pela Secretaria de Segurança Pública. Valdir, números preocupantes, não é? Boa noite. Boa noite, Alex. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Jornal em Tempo. Pois é, mais precisamente, 20 mil e 300 assaltos. Foi esse dado que foi revelado aí pelo Sistema Integrado de Segurança Pública, um departamento de dentro da Secretaria de Segurança Pública, responsável por fazer o levantamento de crimes ocorridos na capital amazonense, aliás, em todo o estado do Amazonas. E esse mesmo levantamento aponta que houve uma redução de assaltos à mão armadas. E isso também inclui a diminuição no caso de roubos a coletivos. Só em percentual, para você ter uma noção, segundo esse levantamento do SSP, houve uma redução de 12,5%, uma redução que nos últimos cinco anos não tinha havido na cidade de Manaus. A última redução desse tipo, que foi por volta de 7,5%, aconteceu em 2016. E a própria SSP disse que isso é resultado do trabalho integrado entre as polícias militar e polícia civil e as operações que ele vem realizando em toda a cidade, como a Operação Catraca. Ainda dentro desse relatório, ele também fala que houve redução no roubos aos coletivos. Só que essa realidade aí, a população todo dia vem registrando assaltos aos coletivos em várias partes de Manaus. Ontem, por exemplo, teve um assalto na linha 640, ali na Avenida Torquadro Tapajós. Como sempre, eles alteram a rota e quando chegou ali na Marques Teixeira, fizeram a limpa com todos os passageiros e esse caso foi registrado ali no 6º Distrito Integrado de Polícia, como todas as noites e a maioria dos casos são registrados também. Volto com você ao estúdio. Obrigado, Valdir, pelas informações. Realmente, os passageiros de ônibus são eternos reféns dessa situação da violência. Mais uma vez, obrigado. Para a gente mudar de assunto, o setor da construção civil registrou um crescimento acima do esperado nos seis primeiros meses deste ano. A economia estável e a votação da reforma da Previdência possibilitaram a oferta de novos empreendimentos aqui em Manaus. Em 2018, Manaus cresceu a passos lentos. A instabilidade do país e a incerteza sobre o futuro gerou retração em diversos segmentos da economia. Na construção civil, o recuo de novos lançamentos fez cair a procura por imóveis, que aumentaram de preço com a baixa demanda. O novo governo colocou rédeas mais curtas na questão tributária e fez a economia voltar a crescer. O cenário otimista motivou os construtores a investir em projetos de moradia e estimulou o brasileiro a comprar novos imóveis. Em apenas cinco meses, o faturamento das empresas de construção civil do Amazonas mais do que triplicou. A projeção para o início de 2019 era alcançar pelo menos 32% a mais do que o registrado em 2018. Mas a estimativa chegou a 55%, um faturamento de quase um bilhão de reais. A gente percebe um incorporador, um empresário mais confiante, mais animado com o momento. As zonas oeste e norte de Manaus são as regiões que abrigam o maior percentual de novos imóveis da capital. O número maior de portas de emprego na construção civil é um dos termômetros que medem o saldo positivo no setor. O ano de 2019, a gente só tem saldo positivo de contratação. Entre o que contratou e o que demitiu, o ano de 2019 é todo positivo. Um outro ponto positivo é a queda da taxa de juros dos bancos. Por isso, os investidores esperam um segundo semestre de ainda mais crescimento no setor imobiliário. A dúvida ainda é quanto à decisão do governo federal de liberar saques em contas ativas e inativas do FGTS. Na visão dos construtores, a medida aquece o mercado apenas de forma temporária, mexe com o consumo e maquia o PIB, deixando de fora o setor que mais gerou empregos em 2019. O governo federal já anunciou, mas estamos aguardando o planejamento dele para isso. A Caixa está preparada para efetuar as demandas do governo federal, mas as condições e como vai ser, ainda não sabemos. E agora uma notícia preocupante. Manaus é a capital brasileira com o maior percentual de pessoas desocupadas do país. Esses dados constam numa pesquisa divulgada neste mês pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, o IBGE. Desempregada há três anos, esta jovem de 22 anos faz parte dessa estatística. Fernanda não trabalha e nem estuda. O último emprego foi como vendedor em uma loja de roupas. Saiu do emprego para cuidar do filho recém-nascido. E desde então, não conseguiu uma nova colocação no mercado. Como eles querem comprovar na carteira assinada, por isso que eu digo que se tiver em carteira assinada, é melhor do que apenas ficar avulso temporário. Sem experiência registrada em carteira, muitos não conseguem emprego e nem continuar os estudos. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o número de desocupados inclui os trabalhadores informais. Manaus é a capital brasileira que apresentou o maior percentual de pessoas desocupadas no primeiro trimestre deste ano. Um total de 19,4%, que corresponde a 210 mil pessoas. Em todo o estado, esse número passa de 290 mil pessoas. A principal razão é a falta de ofertas de postos de trabalho. Porque quando diminuem as ofertas de postos de trabalho, certamente que a contratação desses trabalhadores não será das melhores. Ou seja, eles não têm segurança na sua contratação, principalmente na questão da carteira de trabalho assinada. Segundo o IBGE, trabalho informal é quando o empregado não possui carteira assinada ou trabalha por conta própria, sem o CNPJ e sem contribuir para a Previdência. A entrada desses trabalhadores no mercado ajudou a reduzir o desemprego. Mas quem trabalha assim, sabe que não recebe os mesmos benefícios que o empregado do mercado formal. E o mais importante, a renda no fim do mês não é fixa. Quando a gente não trabalha com um salário fixo, você depende do que vai ganhar e você não tem como planejar. A recuperação da economia é a aposta para mudar essa realidade do mercado de trabalho local. O noticiário que você acompanhou até aqui neste momento, mostra que a nossa economia está uma caixinha de surpresas. Primeiro, vamos olhar para o passado e ver o IBGE mostrando que Manaus é a capital com o maior número de pessoas desocupadas. A chamada geração neném. Nem trabalha e nem estuda. É uma turma que vive na informalidade, com todos os males que essa situação traz para o equilíbrio dos sistemas sociais. Previdência social em primeiro lugar. Depois, olhamos para o futuro e ouvimos o presidente da Eletros advertindo para a intenção do governo federal de abrir, sem qualquer critério, a economia nacional. Vai fazer mal para todos os estados, mas especialmente para nós aqui da Zona Franca. Quem viveu o governo Collor sabe muito bem do que fala agora José Jorge Júnior. Mas nem tudo é má notícia. No presente, o setor da Constituição Civil, aquele que emprega mais rapidamente o trabalhador, cresceu acima do esperado neste primeiro semestre. E se vai e vem, então, vale parodiar o poeta amazonense Tiago de Mello, lá de Barreirinha. Faz escuro, mas a economia amazonense ainda canta. Boa noite. Você acabou de acompanhar o editorial do Jornal em Tempo com o jornalista Gerson Severo Dantas. E veja a seguir. Manaus treina forte para o jogo decisivo de amanhã contra o Sobradinho pela Copa Verde. Agora são 18 horas e 37 minutos. Jornal em Tempo volta já. Jornal em Tempo